Meu nome é Felipe Tuon, eu sou médico infectologista, sou também professor universitário, pesquisador, trabalho no laboratório na área de microbiologia e eu resolvi montar esse canal cujo objetivo principal é trazer informações principalmente sobre antibióticos e sobre bacteriologia, o conhecimento sobre os principais micro-organismos que causam infecções nos seres humanos. E a ideia desse canal, ela surgiu exatamente porque muitas pessoas me perguntavam, poxa professor, onde é que eu vou estudar sobre antibióticos, onde que eu tenho material, onde é que eu posso obter conteúdo? Desta forma, eu montei esse canal cujo objetivo é trazer informações, informações, obviamente que essas informações elas vão ser trazidas aos poucos, a gente não tem tempo para gravar tantos vídeos assim, mas à medida que eu tenho esse tempo disponível, eu vou gravar vídeos com conteúdos sobre os principais antibióticos, sobre as principais infecções bacterianas, sempre que eu tiver algum curso, alguma aula diferente, eu também vou gravar e trazer aqui para esse canal, assim como também a ideia é divulgar um livro que nós produzimos, cujo objetivo é exatamente ensinar essas questões relacionadas aos antibióticos, como utilizá-los da forma mais racional possível e também um pouco sobre o conhecimento de microbiologia. Então, esse livro é um custo extremamente barato, porque a ideia é que ele seja realmente amplamente divulgado e ele é um livro dinâmico, quer dizer, a gente vai estar atualizando esse livro constantemente, então todo mês a gente vai imputar ali novas informações, então quem tem o livro e quiser, poxa Felipe, já teve alguma atualização desse livro, eu faço questão de encaminhar esse livro novamente por e-mail ou por WhatsApp, enfim, de qualquer forma, mandar esse livro atualizado para quem já comprou o livro. Então, a ideia nossa é exatamente essa, é divulgar o conhecimento, fazer com que os antibióticos sejam utilizados de a forma mais racional possível, uma vez que eu, como médico infectologista, tenho uma grande preocupação sobre o uso descontrolado dos antibióticos e a consequência que isso tem nos trazido são as bactérias multiresistentes, que são cada vez mais difíceis de serem tratadas. E eu, no dia a dia, no hospital, eu ajudo os médicos a enfrentar essas dificuldades. Então, eu quero já trazer essas informações o quanto antes para todo mundo, para que vocês possam ter uma ideia de como utilizar os antibióticos da forma mais racional possível, um conhecimento bastante sucinto sobre cada um deles, para que a gente possa minimizar esse problema da resistência aos antibióticos o quanto antes e evitar que a gente fique sem opções terapêuticas, porque é isso que a gente tem enfrentado no dia a dia.